Casta União apresenta o chefe bancário da Fretilin, deputado Francisco Miranda Branco, de Rússia Plenária Semana. Deputado Fretilin afirma que o cidadão precisa cumprir regras que o Estado decide, que a beleza viola fale decisão. A consternação é uma boa, mas a resistência é uma decisão estadunidense. O dia de ano, Covid-19 não é política dele. E pior, quando a declaração se reuniu, saiu-se líder da Nação União, Balu. Ex-presidente Balu, ex-preministro Balu, não cita o senhor Xanana Guzmão na declaração. O dia de ano, resistência, quando o Estado de Emergência, ainda não é política dele. A ONU precisa corrigir a situação ainda não é. Ainda não é Estado e a República Democrática do Timor-Leste. Não é um rio, não é ruim, não é ruim, não é isso. A declaração Fretilin, deputada CNRT Virgínia Anabelo Rezeita, considera que Xanana nunca saiu declaração oficial para o público. A ONU nunca leu declaração república de arrancada Covid-19 política, nunca. A ONU lembra-lhe, a 줄ada da membro do sentamento, a cura de preto proteger a turma. Se a unidade não estávamos a sura, o que a unidade estávamos? A unidade estávamos a cair para que todos saibamos. Terceira, a República Democrática de Timor-Leste, no estatuto do Estado de Direito Democrático, que acontece o golpe do Estado do Poder e do Parlamento Nacional.